A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Música O que é isso? O que é isso? Ah! É isso aí. Pra ver? Pra ver? Pra ver? Vamos pra ver, ó. Mas, você não precisa mais em que ele coxa, mas. É? É isso aí. É isso aí. Ah! 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 Vamos refir! Ah! 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 Ah, não é? Mano, mano. Mano, mano. Mas que ele pide ele, já.